E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nesse vídeo né, vou falar aqui sobre a ração pré-forte da Presence né Ação aí pra pintinhos, ração pré-inicial né, uma ração muito boa E você entrou agora no vídeo, deixa o like aí né, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Pra mais vídeos como esse E vou tá falando aqui né, sobre a ração pré-forte né Nunca usei, é a primeira vez que eu compro É, vou contar aqui né Eu fui buscar muito longe essa ração né Fui pra Caruaru atrás dela né Que na minha cidade não tem né, infelizmente É uma ração que eu sempre vejo bons comentários né, dos criadores Muita gente indica aí né E é bastante boa pros pintinhos aí Pra quem quer ter pintinhos saudáveis né Então pessoal, eu vou começar aqui né Falar um pouco esse vídeo Tá sendo regravado esse áudio né Porque o áudio original do vídeo Deu um problema aqui no aplicativo que eu tava usando Ficou um áudio ruim E tô regravando aqui o áudio por cima do vídeo Bom pessoal, é indicado ela né Pra pintinhos de 1 ao 21º dia né É uma ração pré-inicial Se você quer ter aí pintinhos saudáveis Pintinhos livres de doenças É claro, você cuidando ali da água Trocando água diariamente Tendo total higiene Dificilmente eles vão adoecer né Porque essa ração ela é rica em Em muitos antibióticos também né Ela fortalece bastante aí os pintinhos né Eu comprei aqui né Pra usar nos GSB que Tá pra nascer daqui a uns dias né Na verdade tá com 5 dias Que os ovos estão na chocadeira né Aí eu comprei pra Tá fornecendo pra eles né Porque a gente tem que dar O melhor possível pra eles Como vai ser Vão ser aves pra reprodução né Tem que tratar da melhor forma possível Então a ração é aí Tem mais resistência Como vocês estão vendo aí né Pintinho mais resistente contra doenças né Isso é muito importante aí nos primeiros dias né E Também Ela é aqui É muito rica Ela tem uma proteína um pouco a mais Do que outras rações também né Isso é muito bom É balanceamento de aminoácidos né Tem aí aminoácidos na ração Que é muito importante também né Pro sistema imunológico É rápido crescimento Os pintinhos desenvolvem melhor né É você vê um crescimento aí Além do normal né Do que outras rações E mais uniformidade né Pintinhos aí Mais ou menos no padrão É um Um pelo tamanho do outro né Tipo você não vai ver pintinhos Um maior ou outro Bem pequeno A não ser que seja um problema aí Das aves né Das matrizes né E Isso é bastante importante né É a validade dela né Vale aí até 18 de janeiro de 2023 E Vai dar pra guardar aqui né Que eu não vou abrir ele agora né Vou guardar pra Só fornecer quando os pintinhos nascerem né Não vou abrir Gostaria de mostrar aqui a ração mais Vou esperar eles nascerem Quando eu fornecer Eu faço outro vídeo mostrando ela né E aí são os níveis de garantia né Níveis de garantia dela Tem bastante coisa aí Que eu não vejo em outras rações É Você pode comparar aí Os níveis de garantia dela Com qualquer outra ração Que acredita aí Que você não vai encontrar melhor no mercado É Indicado aí Como já falei Do primeiro ao vigésimo Primeiro dia Tem gente que dá por mais dias né Eu acredito aí Que esse saquinho de 5kg Dê aí Mais ou menos Pra uns 15 dias né Que é o que eu preciso mesmo Depois eles vão comer Outra ração É E Também vocês veem né Tem É Se vocês quiserem dar um pause no vídeo aí Pra ver direito O que é que tem né Tem bastante vitamina Tem Selênio Tem essa vitamina K3 Se não me engano Não tem outras rações Essa Lisina Colina Fitase Também Não me lembro de ver em outras rações Bom é Eu paguei aqui 20 reais nesse saquinho né Saiu aí a 4 reais o quilo É Eu achei barato Comparado a outras rações Que tem aqui na minha cidade né Ração aí de outra marca Pré-inicial Na minha cidade Tá saindo aí Por 3,60 o quilo Então Achei barato É Andei aí 56 km Acredite se quiser Pra comprar essa ração né Saindo daqui De onde eu moro Na zona rural Passando na minha cidade Pra chegar até Caruaru Mas calma aí Que eu não fui Viajei esses 56 km Só pra comprar Essa ração não Eu fui pra Caruaru Levei meia dúzia De ovos Pra entregar lá A um cliente De gigante negro De Jesse né O meu amigo aí Cícero né E Também fui comprar Outras coisas lá E aproveitei a viagem Pra procurar lá A pré-forte né Eu comprei Lá na casa De ração Deixa eu me lembrar O nome aqui né Comprei na Vilagro Em Caruaru As margens Da BR-104 Então fica a dica aí Pra vocês Não é nenhuma propaganda É Porque se você Quer comprar lá né Pode ir lá Que tem de certeza Isso vai evitar Você tá perdendo tempo Andando pela cidade Procurando onde tem né Graças a Deus Na primeira que eu fui Que foi ela Tinha Então Tá aí né Isso aqui melhora Muito 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 Pros pintinhos Você vai Quer ter pintinhos aí Imune a doenças Use essa ração Ah mas você nunca usou Não Mas Pelo que eu converso Com o pessoal Que eu vejo o pessoal Falando Essa é a top das top A melhor que existe No mercado Então indico bastante E É isso aí pessoal É Na volta pra casa né Um sol quente Que meu Deus Vim trazendo Um saco De 20 quilos Amarrado Na moto E Esse saquinho De 5 No tanque da moto Pra vocês verem A vida sofrida né Mas é assim mesmo A gente quer conseguir As coisas Tem que Trabalhar Correr atrás Que nada Vem de graça né Então É isso aí pessoal Eu comprei também Um organil né Vou tá falando dele Em outro vídeo E É isso aí pessoal Muito obrigado aí Deixa o like E agradeço a todos Que acompanharam Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau